Então, eu pegando até essa questão da violência verbal que o pessoal do MBL, a gente vê também agora nessa eleição da Prefeitura de São Paulo que o Pablo Marçal tem feito e já tem surtido um efeito também de tirar do sério as pessoas. Eu queria saber como você analisa esse tipo de procedimento, essas atitudes da extrema-direita para tirar do sério um parlamentar, um militante e taxar ele como agressivo, como um cara descontrolado e, em última consequência, até tentar tirar o mandato dele como estão fazendo com você. Inclusive, só lembrando também que você falou do Chiquinho Brasão, tem o caso até do delegado da Cunha, que espancou a esposa, passou no Fantástico e tudo mais, e nada, o processo foi arquivado no Conselho de Ética. É isso mesmo, Ricardo. Só foram esses dois casos que tiveram a admissibilidade aprovada no Conselho, o meu e o do Chiquinho Brasão. E eles não fazem a agressão e a violência, não é exclusivamente verbal, não, é física mesmo. Verifiquemos o que fez o MBL indo para uma escola no sul do país e agredindo estudantes, funcionários terceirizados por lá. Vejam as imagens do que esse sujeito aqui do Rio de Janeiro fez. Ou seja, tudo aquilo que ele falava, as ameaças realizadas. Então, agora, o que eles querem fazer? Eles querem gerar um símbolo de que colocam medo na esquerda para que, através desse medo, a gente deixe de estar nos espaços públicos. Quando a gente reage a isso e diz, não, você não vai nos cheirar nos espaços públicos, eles recuam. Nas três últimas segundas-feiras, há dez anos, eu faço uma prestação de conta, segunda-feira, meio-dia, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, onde eu digo o que está acontecendo em Brasília, abro o microfone para que as pessoas possam fazer os seus questionamentos, o microfone é aberto. Sem contar ontem, nas três outras segundas-feiras, esses marginais, esses bandidos do MBL e de grupos de extrema-direita foram para a roda de conversa para impedir que ela se realizasse, para gerar confusão. A nossa militância, eu tenho que agradecer muito a ela, é muito disciplinada. Em cada dia uma tática é diferente, mas formaram colunas de quadros, não deixaram eles atrapalharem a roda de conversa, não deixaram que a roda de conversa acabasse antes do tempo, como era a tentativa deles. O que aconteceu? Na última segunda-feira, ontem, eles não foram. Por quê? Porque eles viram que tinha uma militância organizada e que eles não conseguiriam cumprir aquilo que desejavam, que era nos tirar das ruas. Nós não podemos deixar que essa turma, que esses bandidos nos tirem das ruas. A gente tem que permanecer fazendo o nosso trabalho. Isso é um método utilizado pela linha de orientação fascista, através do medo, fazer com que a gente recue. Se a gente não enfrenta isso, eles avançam e depois a gente não consegue voltar para o mesmo lugar. Lembra o que aconteceu com a deputada estadual, Marina do MST, em Lumiar, em Nova Friburgo, que é a minha cidade natal. Eu estava em Porciúncula quando recebo imagens de que ela foi expulsa, empurrada de um coreto, quando ia lá prestar contas. O que nós fizemos? Organizamos uma enorme mobilização, voltamos e ressimbolizamos a descida dela, do mesmo coreto, com bandeiras na mão. Por quê? Porque nós não podemos permitir que o símbolo que fique estampado é do nosso recuo, porque é exatamente isso que eles querem. Se eles conseguem fazer valer um recuo nosso, uma saída nossa do Largo da Carioca, eles vão fazer isso amanhã em outra praça, em outra praça, com outro militante, com outro mandato, com outro movimento. Nós não podemos aceitar isso.